Leozinho, meu filho, você não vai entrar na piscina? Sabe o que é, mamãe? É que eu tenho muito medo. Leozinho, você precisa enfrentar seus medos, senão você nunca vai entrar na piscina. Tá bom, mamãe. Eu vou então, tá? Se você tem tanto medo, por que não experimenta entrar com a boia? Boa ideia, mamãe. Boa ideia. Eu não consigo, eu tenho muito medo. Mamãe, eu não tenho coragem. Filho, vai. Tenta mais uma vez. A mamãe vai ficar te olhando. Tá bom, mamãe. Tive uma ideia. Aqui sim, aqui é muito mais seguro. Eu consegui, eu consegui. Eu sou muito corajoso. Sou corajoso. Vamos na piscina funda? Mas, Clarinha, a piscina funda é muito perigosa. Você é uma menina corajosa? Mas é claro que eu sou uma menina corajosa. Mas peraí que a gente tem que pedir pra mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Você deixa aqui quem dá piscina funda? Tá bom, mas tem que ter muito cuidado. Eba! Eba! Eu sou muito corajosa. Eu sou mais corajosa ainda. É um, é dois, é três. Eba! 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 Somos muito carajosas! Maria Clara, deixa de ser mal educada, que coisa feia, vamos logo! Não vou, não vou, só você vir me pegar! Espera aí Maria Clara, então eu vou te pegar! Ah, vai ficar de castigo! Filha, vamos subir almoçar? Ah mamãe, eu não quero, só mais cinco minutos, por favor! Não, a gente tá aqui desde cedo, já tá na hora do almoço, vamos! Ah mamãe, por favorzinho, deixa ficar só mais um pouquinho, só mais um pouquinho! Não, não, vamos, vamos, vamos! Tá bom mamãe! Que bonitinha, tão educadinha!